Arrocha, 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 arrocha Vamos dançar, solta na pinjadinha do Raimel Vez Sucesso novo Olha a gatinha vem chegando no swing do povão Vai mexendo sem volume, vai descendo até o chão A galera se arrida quando a rina e grita assim Olha a banda, tem um break, eu vou fazer popopiri Popopiri, popopiri Mas todo mundo dança assim Popopiri, popopiri A pisadinha no rádio Popopiri, olha quem me chamou, ri Popopiri, popopiri Remexendo só pra mim Popopiri, popopiri Mas todo mundo dança assim Popopiri, popopiri Olha quem me chamou, ri Popopiri, popopiri Vai rebolando só pra mim Popopiri, popopiri No peça do popopiri A periga vem chegando no swing do povão Vai mexendo sem volume, vai mexendo até o chão A galera se arrida quando a rina e grita assim Olha a banda, tem um break, eu vou fazer popopiri Popopiri, popopiri Mas todo mundo dança assim Popopiri, popopiri A pisadinha no rádio Popopiri, popopiri Olha quem me chamou, ri Popopiri, popopiri Pra mexer no popopiri Popopiri, popopiri Mas todo mundo dança assim Popopiri, popopiri Olha quem me chamou, ri Popopiri, popopiri Vai rebolando só pra mim Popopiri, popopiri Vou mexer no popopiri A gatinha vem chegando no swing do povão Vai mexendo sem volume, vai descendo até o chão A galera se arrida quando a rina e grita assim Pede, vá rodeu,ñote eu vou cantar popopiri Popopiri, popopiri Para todo mundo dança assim Popopiri, popopiri Olha quem me chamou, ri Popopiri, popopiri A pisadinha no rádio Popopiri, popopiri A periga vem ander com popopiri Popopiri, popopiri A tudo mundo dança assim Popopiri, popopiri Olha quem me chamou, ri Popopiri Quando todo mundo dança assim Cadê a bolsinha de Recife, cima batida